O Festival de Cannes serve também para apoiar os estudantes de cinema. Exemplo disso é o prémio da Cinefondation. A instituição seleciona todos os anos cerca de 20 curtas e médias metragens de várias escolas. Este ano, a Cinefondation foi presidida pelo cineasta iraniano Abbas Kiarostami. O principal interesse e a grande vantagem da Cinefondation para os jovens cineastas é permitir reunir esses jovens durante 10 dias e pô-los em contato com profissionais. Essa atmosfera encoraja-os e permite-lhes obter uma certa legitimidade e de assumir seriamente o seu trabalho. O primeiro prémio foi atribuído a Annie Silverstein, da Universidade do Texas. Skank conta a história de uma rapariga tímida de uma região rural. Para a realizadora norte-americana, estar em Cannes é um grande incentivo. Simplesmente estar aqui e fazer parte dos 16 filmes selecionados pela Cinefondation é uma grande honra e um reconhecimento. É muito difícil fazer filmes. É preciso fazer sacrifícios. Quando há uma oportunidade destas é muito animador, dá-nos ânimo para continuar. O segundo prémio foi para O Lucy, da japonesa Atsugu Irayanaji, estudante na Universidade de Singapura. A película conta as peripécias de uma mulher de 55 anos que recebe uma peruca loura. A realizadora japonesa pretende transformar a curta-metragem numa longa. O prémio abre portas aos estudantes de cinema e aos realizadores independentes. Podem ser reconhecidos, especialmente no caso das curtas-metragens, quando não participamos em festivais internacionais. Por isso a Cinefondation abre-nos a porta. A britânica Daisy Jacobs venceu o terceiro prémio com o filme The Bigger Picture. Para o diretor da Cinefondation é importante reforçar a autoestima dos futuros cineastas. Os jovens realizadores ficam muito orgulhosos por serem premiados por um júri presidido por Abbas Kiarostami. Kiarostami é o presidente de honra da Cinefondation. Desde o início. Aceitou logo ser membro histórico, tal como Scorsese e outros realizadores. O terceiro lugar foi partilhado com uma curta-metragem do italiano Fulvio Rizzuelo. La Via to Madre cruza comédia e fantasia. Criada em 1998, a Cinefondation já apresentou filmes de 90 escolas de cinema do mundo inteiro.